Muito bem, meus amigos, chegamos ao final da Comissão de Educação deste ano legislativo. Quero agradecer a todos, deputada Paula, quero agradecer deputado Alcides, quero agradecer todos os parlamentares que fizeram parte, deputada professora senadora Dorinha, todos que contribuíram muito com o trabalho aqui desta Comissão de Educação. Foram 45 reuniões aí na Câmara, entre deliberativas e audiências, quatro reuniões com comparecimento de ministro, então todas as vezes que o ministro precisou prestar contas, esta Comissão de Educação esteve presente para fazer a fiscalização, para fazer a cobrança. Deliberamos 114 proposições entre projetos de lei ordinária, complementar requerimentos e propostas de fiscalização e controle. Conseguimos aprovar e destacar na Lei de Diretrizes Orçamentárias o reajuste da merenda, o reajuste da Bolsa Permanência, a manutenção do orçamento da educação, a manutenção dos recursos próprios das universidades e agora mantemos esse trabalho. Senhor presidente, eu queria apenas registrar aqui que em conversa com o senador Eduardo Gomes, em conversa com o senador Marcelo Castro, nós conseguimos reverter um veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao reajuste de merenda, em relação ao reajuste de Bolsa Permanência e de um piso de investimento para as universidades e para os institutos federais. Então, quero registrar aqui essa vitória importante para a educação brasileira, um reajuste de merenda que já não acontecia há muitos anos, de Bolsa Permanência que já não acontecia há muitos anos, um piso de investimento que nunca foi aprovado antes em nenhuma lei de diretrizes orçamentárias e que agora, derrubando esse veto, a gente vai conseguir instituir pela primeira vez essa emenda aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Então, eu queria registrar aqui esta vitória da educação brasileira e o agradecimento ao senador Eduardo Gomes e ao senador Marcelo Castro pela compreensão e para a gente conseguir derrubar esse veto do presidente da República hoje. Parabéns, deputado Kinho. Mesmo após encerrado o trabalho da Comissão de Educação, vamos manter o trabalho na lei orçamentária anual para essas reposições. Quero mais uma vez agradecer o apoio de cada um de vocês que tornaram esse trabalho possível, essas aprovações possíveis, que respeitaram, que debateram, que enriqueceram o debate desta comissão. Foi um prazer, foi uma honra ter tido essa experiência de presidir uma comissão. É um desafio muito grande compor e, às vezes, segurar as brigas, deputado Alcides, que se tem no plenário sobre os projetos, sobre os comparecimentos dos ministros, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência bastante enriquecedora, do qual eu sou bastante grato. Desejo aí um feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, para todos que acompanharam e que a gente consiga promover a educação brasileira cada vez mais inclusiva, que cada vez garanta mais um piso de oportunidades para as pessoas que tanto precisam do nosso país para promover a ascensão social. E quero agradecer especialmente a assessoria que esteve tão presente aqui, sem a qual eu não conseguiria conduzir os trabalhos dessa comissão, na figura, no nome do Lucas, nosso secretário-executivo da comissão, mas também, claro, de todos os assessores de todos os partidos que estiveram presentes da consultoria legislativa, de todas as meninas que estiveram, que nos acompanharam e que sempre trabalharam com muito esforço, com muita dedicação, que estiveram muito presentes aqui para fazer com que tudo isso acontecesse. E é isso. Legenda Adriana Zanotto